Ué, brigado, brigado pelo quê? Ah, por ter me defendido ali com a Domingos. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Que isso? Que isso, Normandinha? Eu não fiz nada. Não, você fez sim. Eu acho que ninguém nunca tinha me defendido desse jeito. Para, para que você... Você vai me deixando até sem graça aí. Mas é sério. E tem mais. Eu acho que ninguém nunca tinha acreditado em mim assim, sabe? Acho que nem a minha mãe. Não, aqui, para os outros acreditarem em você, sabe? Você, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Você não tem que provar nada para ninguém. Tem que provar para si, hum? Nossa, você é... Você é tão... Tão profunda. Você, você é tão bonita. Eu... Acho que eu estou gostando muito de você, sabia? Passeando? Ah, não, Marina. Vim... Vim esparercer um pouquinho as ideias. Olha, amiga, eu estou uma pilha de nervos até agora. E... O que foi, amiga? Vem cá. Me conta. Não sei alguma coisa que aconteceu. Eu posso conversar com você direito, né? Olha, Marina, eu estou morrendo de raiva dessa situação da Normandinha e do Fernandinho juntos. É? E eu também achei muito estranho. Os dois não tem nada a ver um com o outro. Pois é. Não tem nada a ver. Eu... Eu achei que o Fernandinho ainda estava na minha, sabe? Eu fazia o jeito, eu não estou nem aí, mas é tudo fita. Não. Ele está completamente em outra. Ai, amiga, eu sei o que você deve estar sentindo. Foi horrível também quando eu vi o Luciano com a Veridiana pela primeira vez. É... Eu fico pensando assim, sabe? Deixa dormir, mas... A Normandinha é uma porta mesmo, e é, mas... Mas que porta bonita, né? Poxa, amiga... Eu não sei nem o que dizer para te animar. Não, não precisa falar nada, não. Já passou. Oh, foi embora. Ai, ai. Eu estava para falar com você, eu vi o lance do Caio, eu fiquei chocada. O que eu posso fazer para te ajudar a ter alguma coisa? Não, não tem nada que a gente possa fazer. O pior é que você não sabe. O Alex se alterou e quase bateu no Caio. Mentira, hein? Onde é que ele está? Não, foi embora chateado porque perdeu a cabeça. Ele não é assim, Domingos. O erro foi meu outra vez. Hum, mas que cheirinho bom, hein? Estou preparando uma nova receita maravilhosa. Mas o que eu trajo ao mundo dos molhos? É, o concurso de receitas afrodisíacas. Eu li no cartaz que vai ser aqui no restaurante. O Caio acha que isso vai trazer novos fregueses. Mas você está querendo participar? É, eu estava pensando, né, capitão, mas sabe como é? Eu não cozinho muito bem e também não conheço nenhuma receita afrodisíaca. Será que você pode me dar uma força? Pode ser, mas precisa de uma coisa. Tem rabos e saem na jogada. Não, ainda não, capitão. Mas eu estou com esperança. Se fizer uma receita que dê certo, quem sabe não arruma uma namorada de lambuja. Não é mais que o Caju falou que o ganhador do concurso vai ter um fim de semana romântico. Maravilha. Descola uma gata e ainda passa uma merda. E tudo isso sem gastar um tostão. Eu posso contar com a sua ajuda? Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, sabe? E eu, Fernando Chalfon, beijando a Norma Edinho, sabe? A maior gata. Foi bom, né? Foi. Foi perfeito. Você sabia que quando o beijo combina é um bom sinal para o futuro? Ah, é verdade. E olha, eu acho que a gente está combinando. Mesmo sendo tão diferente. Ô, Norma Edinho, eu estava aqui pensando, né? Você acha que, sei lá, que... Me dá até um arrepio quando você pensa, sabia? Fala, fala. O que você pensou? Não, é o que eu estava pensando. Você aceita a minha ajuda para mudar a sua imagem? É porque, assim, eu não gosto, sabe? Eu não gosto, eu não gosto de ver os outros caçoando de você. Eu não gosto. Você quer ser, tipo, um professor, assim? Me ensinar a ser inteligente? Não, não, não. Inteligente não, porque eu já acho que você é, sabe? Mas eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a mostrar isso para o mundo, né? Você topa? Com você de professor, é lógico que eu já topei. E, além do mais, também, eu estou querendo mesmo virar, assim, uma lady, sabe? Não, não, é lady. Uma lady. Lady. Para calar a boca de todo mundo que fica rindo de mim. Então tá bom. Então tá combinado, hein? A partir de hoje eu vou ser o seu mentor. Corre. Lindo. Quer saber, Marinha? Eu acho que eu sei uma chance, aliás, a única chance de você ficar ok com a Alex e se livrar do encoxo do Caio. Ah, é? Então você me diz, por favor. Porque a única coisa que eu quero nessa vida é voltar a viver em paz, amiga. Devolve a chave para o Caio. Olha, olha, eu sei que você quer recuperar as coisas, tá no seu direito, mas amiga, o Caio não vai devolver a mansão, nem o Osvaldo. Não adianta você ficar com a chavezinha esperando o milagre. Não, 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 nem pensar, Domingos. Eu não vou devolver essa chave. Aquela casa é minha, tá? O Osvaldo e o Caio só estão lá porque me deram um golpe. Tá, ok, teimosinho. Então o que você pretende fazer? Eu pensei muito e decidi. Eu vou invadir a mansão.